E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal. Tô aqui com um vídeo muito top, que é o Devon's Creation. Devon's Creation, do jeito que você gosta de falar, beleza? Max Drummond aqui vai mostrar todos os códigos aqui desse jogo incrível. O link do jogo vai ficar na descrição do vídeo. Então vamos deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho e vamos aí embarcar nesse mundo aqui de masmorra e fazer muitas coisas, conseguir competir. Tutorial, entrar rapidamente, atualizar, tem muitas coisas aqui, tá vendo? Então vocês podem conseguir criar muitas armas, muitas armaduras, muitas coisas incríveis. E se vocês tiverem alguma dica, pra mim é muito mais rápido, porque como eu falei pra vocês, eu começo do início e trago depois. Então vamos lá gente, vamos estar trazendo dicas, vamos simplesmente evoluindo. Hoje eu vou estar trazendo os códigos, vamos evoluir nesse jogo Devon's Creation. Devon's Creation, beleza? Lembrando que vocês tem como, se vocês verem mais vídeos desse jogo, coloque a hashtag Devon's e eu vou estar trazendo o vídeo não só de códigos, não só de coisa. Esse jogo é muito pesado, né? Verifica as dicas de turma e cá rapidamente pressionando o botão da roda e o mouse apontando para a turma. Então, pular, vamos pular aqui rapidão, porque o jogo, olha lá. Então, Max Drummond, configurações pra você usar o código. Você só clica aqui, vai aqui rapidão. São três códigos que vocês podem estar ganhando aí, beleza? Ó, aqui tem onde você pode escolher a arma e aqui você vai fazendo as missões. Claro, primeiro, fale com o Bijan. Você vai lá, porque aqui é onde, pra você começar já clica na letra G. No coração de paisagem do sonho, uma nova alma desperta o destino, chama pra você para a frente. Siga a luz em seu caminho e será reivindicado. Onde está o que é... Adeus, onde está? Ok. Esse é o rei do sonho, aventureiros, um lugar entre mundos. Você está aqui porque você precisa se preparar para a prova. Preparar como? Dominando as habilidades básicas que você precisa para sobreviver, mas primeiro você, o que precisa fazer? Pegue essa chave e ela abrirá o caminho para seu primeiro julgamento. No final, o baú está lacerado, esperando, segurando aquilo que ajuda. Ajuda a sua F. Ok. Ó. Tá vendo? Então, aqui, ó. Pressione o X perto da parede para escalar o pico, entendeu? Eita, meu Deus. E agora complicou, né? Porque meu X, gente, ele não está basicamente funcionando. Então, isso complica. Mas, ó. Então, o que eu disse para vocês? Vocês podem pular o tutorial ou pode estar conseguindo aí as recompensas aí. Como eu falei, o X não está funcionando meu. Ó. Meu X não está praticamente funcionando. Estou clicando aqui para vocês terem noção, ó. Ó. O X não está funcionando. Então, eu tenho que botar outro teclado aí. E aí, o que é que eu vou fazer? É essa missão logo na letra X. Olha, tem como você mirar aqui para você estar ganhando, ó. É onde mira. Tá vendo, ó. Tum, tum. Se você tiver uma arma na cara, no caso. 4, 5, 6, 7, 8, 9. C é onde você faz outras coisas. É, você mira. E aqui é onde você tem que subir. É para você estar subindo, tá vendo? X, ó. É, pressionando o X perto da parede para alcançar o pico. O pico é o X. Então, vocês, para fazer as missões precisa fazer o pico e aqui, rapidamente, vamos clicar em configurações. Vamos clicar em codes e vamos colocar os códigos para vocês. Lembrando, eu vou estar explicando para vocês como coloca os códigos, ó. Códigos é simples, é fácil. Olha, olha aqui, gente, ó. Marcos Drummond. Configurações, códigos. Aí, diz aqui. Códigos not-aviliables in-xplace. Tá vendo? Configurar chave. Quem configurações in-xplace. Vamos simplesmente, a balista de jogadores. É, aqui, ó. Convidar amigos, denunciar. Vamos pressionar o X para escalar. Deixa eu ver aqui. Quer dizer que não estava avaliado ou afetar a convidar códigos. Códigos, códigos. Xplace. Vamos lá. Então, vamos lá. Peraí. Vou escrever aqui. Deixa eu ver códigos. Aqui. Aí, vou escrever codes. Peraí, de novo. Codes. Aqui. O que é o código? Aí, codes. Aparece. Codes. Are. Note. Avalai. Avalai. De novo. Avali. 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 Vamos lá. Para a gente saber o que está acontecendo. Porque meu inglês é sensacionalmente muito bom. Avaliado. It. I.N. Não, não é it. É I.N. Displace. Dis. 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 Pronto. Vamos lá. Então, gente. O código significa o que? Aqui. Está vendo que está funcionando? Então, você clica em M. O meu M está funcionando. Depois, clica aqui em configurações, habilidade, cliente social. Está vendo? Tem muitas coisas que você pode estar usando. Está vendo? Mais configurações, personalizações, padrão, pontos. Está vendo? Habilidade, traço. Se você for por aqui, olha. Se você for por aqui, está vendo? Ele não vai. É código. Está vendo? Então, você tem que ir clicar em M. Aqui em M. Você clica. Pronto, gente. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar bem aqui os códigos, né? Porque como estou vendo aqui, olha. Você tem que clicar em configurações. Depois, clica aqui em códigos. E não vai. Como não está indo, acho que precisa de alguma coisa específica. Como eu não posso primeiro usar o código X, a letra X. Depois, está. Olha lá, o primeiro código vai ser esse, olha. Vou colocar aqui e depois vou colocar aqui bem na tela para vocês, beleza? Vamos lá. Vamos lá, os códigos. O primeiro código é FallonDevusDiscord. FallonDevusDiscord, está vendo? FallonDevusDiscord. Mais um código para vocês. Mais um código incrível. Eu acho que eu preciso entrar em um grupo deles, né? Eu acho que eu vou entrar no Discord. JoinDocGroup. É JoinDocGroup, beleza? Mais um código aí para vocês. Esse jogo é muito viciante. Muito viciante mesmo. Como eu falei, eu gravo... Eu farmo primeiro na conta 1, depois gravo na segunda. Então, JoinDocGroup. Eu vou entrar no grupo do Discord e vou entrar no grupo do Roblox deles. Então, DevosRleAz e Code. São esses três códigos. Eles vão te dar muitas coisas absurdas. Por exemplo, esse código aqui, olha. Trinta e três mil e quinhentos essencial tokens, sem fácil um token, um escape scroll, essencial switch, meate. Esse aí é o primeiro código aí. Então, vocês vão ganhar tudo isso e muito mais, beleza? Então, os códigos estão aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu celular, do seu notebook e do seu... E, olha, da EX está com o DAO, tá vendo? Tem alguém atirando, olha. Ah, então tá. Olha. Olha. Deixa eu ver. Para, bota, tome. Pronto aí. Porque se eu mirar, não adianta eu mirar. Porque isso, ó. Eu tenho que sempre usar a letra X, tá vendo? Então, deixa eu ver. Se eu clicar aqui, ó. Não vai, ó. Erro. Erro. Já era. E aqui, vamos. Vamos deixar o like e compartilhar. Se inscreve no canal, ativar o sininho. E valeu. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri